Essa música que nós vamos cantar agora ficou eternizada na voz do saudoso José Rico. Vocês vêm com a gente. Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Nesta longa estrada da vida Sou correndo e não posso parar Pois o tempo cerrou minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos E ir àquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos E ir àquilo que bem merecer Mas o tempo cerco minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram E o final da vida Minhas vistas se escureceram E o final da vida